Olá pessoal, vou apresentar a modelagem Rede Guandu, realizada no Departamento de Engenharia de Operações e Procedos da Produção, que apresenta eu, Brian Fernando Grossoares, junto com Giovanna de Gaspar e Pinto, Marcelo André Otimusete e Daisy Revelato, todos nós da Universidade de São Paulo, USP. Na introdução temos que as principais dificuldades encontradas por pequenos produtores agroecológicos e orgânicos são atender as exigências do mercado convencional, como especificação de tamanho e quantidade, logística de entrega, processo burocrático na certificação do produto e, quanto maior e mais completa for a cadeia de suprimentos, mais difícil será a avaliação de desempenho e tomada de decisão. Diante das dificuldades apresentadas, surge o termo Short Food Supply Chain, que é caracterizado por questões de proximidade, regionalismo e métodos de produção sustentável. Assim mesmo, apresenta vantagens como viabiliza, estabelecer a conexão entre produtor e consumidor e facilita a venda dos produtos de pequenos produtores. Um exemplo claro do termo Short Food Supply Chain é a Regio Guandu, que foi criada em 2007 com o intuito de articular e fomentar empreendimentos solidários ou familiares dentro do município de Piracicaba, no interior de São Paulo. Tem vinculados 16 produtores agroecológicos que comercializam diferentes alimentos, mas possuem desafios como gestão de recursos, mal de obra de gestores, confiança do consumidor e pagamento de custos fixos. Como objetivo do trabalho, temos representar por elementos gráficos os modelos que constituem o processo de venda de produtos, a fim de viabilizar a análise de falhas, riscos e oportunidades. Como método de pesquisa, foi aplicado pesquisa e a ação, de modo que os atores envolvidos no processo participam de forma interativa a fim de buscar soluções com o uso de conhecimento. Assim mesmo, entrevistas abertas com o gestor da rede Guandu e a aplicação da modelagem utilizando o método 4EM, For Enterprise Modeling, que é composto por seis modelos e foi utilizado um stencil personalizado com os componentes do método 4EM para a dita construção. Assim mesmo, um software Microsoft Visual. O método de pesquisa, como mencionamos, aplicado foi o 4EM, que é composto por seis modelos, o que busca entender as oportunidades de pontos fortes, pontos fracos e ameaças para atingir os objetivos determinados. Como resultado, temos dois objetivos, o primeiro aprimorar a gestão da demanda e o segundo, agregar valor ao produto Guandu. Assim mesmo, ações que aprimorar a gestão da demanda são flexibilizar a condição de pagamento que poderá ocorrer caso seja efetuado o pagamento da taxa de 10% sobre o produto pedido e a comercialização de cestas de produtos excedentes. Assim mesmo, também temos ações que apoiem a agregar valor ao produto Guandu, como criar selo Guandu e feiras para divulgação, implementar mecanismos de expansão a outros mercados e proporcionar ações para engajamento dos stakeholders. Além disso, temos que auxiliar o processo de gestão e propor um modelo de componentes e requisitos para um sistema de informação que permita promover a gestão do conhecimento e fortalecer passos de dados, manter um cadastro de fornecedores, clientes, produtos da rede e apoiadores, gerar relatórios de dados armazenados, permitir que a rede Guandu melhore sua comunicação interna e externa e aprimorar o controle financeiro por meio de indicadores e colaborar na gestão do fluxo de caixa. Como conclusão temos, os principais achados de estudo são identificar oportunidades de expansão de mercado e consolidação, necessidade da rede Guandu agregar valor ao produto que é comercializado, bem como expandir seus pontos de comercialização e, por último, que o método 4M estimula a reflexão sobre melhorias que podem ser implementadas. Assim mesmo, teve assuntos discutidos que não foram possíveis de ter uma solução, como fortalecer a rede Guandu quanto a capital financeiro e se assegura também que para trabalhos futuros pode-se analisar as possibilidades de fortalecimento econômico de uma short-foot supply chain. Muito obrigado.